Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou testar com vocês, juntinho com vocês, essa colinha aqui, cola pra glitter da Face Beautiful. Então gente, já no comecinho do vídeo, já deixa o seu gostei pra mim, aí já de cara, já solta o dedinho aí no gostei. E se por acaso você é novo por aqui, nova por aqui, já se inscreve no canal também e sejam muito bem-vindos. Então vamos lá testar rapidinho aqui nesse vídeo, rapidinho testando essa cola da Face Beautiful. Vamos lá. Ó, ela vem nesse potinho aqui maravilhoso. Paguei R$10,00, gente, nessa cola. Aí aqui na embalagem fala assim, gente, modo de uso, aplique uma fina camada de glitter glue da Face Beautiful na área desejada e em seguida deposite o glitter dando leves batidinhas. Então vamos lá, ó. Ele é assim, tem um pincelzinho aqui, ó, esse pincelzinho aqui, ele é bem, ó, pega jozinha, ó, parece um gelzinho, ó. Então vamos lá pegar um pouquinho, colocar aqui na minha pálpebra. Aqui na embalagem não fala nada se tem que esperar ou não, alguns segundinhos pra cola secar. Então eu vou aplicar do outro lado com bastante cuidado. Pronto. Agora eu vou usar esse glitter aqui da Miss Lauri. Na verdade eu queria testar também a colinha pra glitter da Miss Lauri, só que eu não achei aqui na hora, no dia que eu fui comprar. E acabei comprando essa daqui e falei, ah, vamos testar essa aqui também, né? Quando a gente achar da Miss Lauri a gente testa também. Ó, tô pegando aqui com um pincel esse glitter. Ó. Gruda bem, viu? Gostei. Pronto, gente, já apliquei, não caiu nada na minha pele, ó. Gostei dessa cola. Uma observaçãozinha que eu vou fazer pra vocês é que vocês coloquem a cola no olho, coloquem um pouquinho da cola no olho, já colhem o glitter e depois que coloquem no outro olho, colhem o glitter, porque senão a cola acaba secando. Não que prejudique, né? Não que não vá colar o glitter, mas eu acho que quando você coloca a cola e já coloca o glitter em cima, eu acho que é mais fácil, parece que adere mais, adere melhor. Parece que ele dá uma evidenciada ainda mais no glitter, né? Vou colocar aqui na minha mão e vou aplicar o glitter pra ficar mais, acho que fica mais fácil pra mostrar. Ó. Importância de ter cola de glitter. Ó, gente, como que fica. Dá pra você também fazer misturinhas, né? Colocar um pouquinho do glitter junto com um potinho, num lugarzinho à parte, fazer a misturinha e aplicar no olho também, ó como fica lindo. Com o glitter e com a cola pra glitter. Agora, olha, sem a cola. Ó, sem a cola. Com a cola e sem a cola. Com a cola fica muito mais bonito. E sem falar que fixa, melhor, né? Bem melhor. Então foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar aqui com vocês, ó, testando essa cola da Face Beauty. Cola pra si, pra dar glitter. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês aí com alguma dica, com alguma inspiração. Então, se você já usou esse produto, comenta aqui pra mim embaixo qual foi a experiência de vocês, pra que também a gente possa trocar aqui as experiências e possamos crescer juntos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.